agora ativou o vídeo agora vem agora chegamos está me vendo? está me vendo? ainda não mas não tem problema, você me vê eu te vejo pronto eu vou te ver aqui pelo computador eu já sabia que podia acontecer isso estou te vendo aqui brincos lindíssimos batom lindíssimo lindíssimo é, tem acontecido muito isso quando o convidado vê o entrevistador não vê mas não tem problema, Gal o pessoal está vendo você o pessoal está me vendo também quando a gente salva a live, ela salva legal aparece os dois então, olha seja muito bem-vinda a conversar na abobrinha gratidão por você ter aceito o convite está sendo maravilhoso estar com você aqui eu não lembro, Gal para o pessoal que está chegando boa noite vão chegando daqui a pouco a gente interage eu não lembro exatamente qual foi a live que você estava que eu te conheci mas daquela live para cá passei a ser seu fã porque você se expressa muito bem você é uma artista grandiosa você fala sua história é lindíssima eu penso assim que se fosse resumir a sua história daria um livro mas se for falar da sua história detalhada dá uma biblioteca inteira é muita história bonita que você tem e se for se fosse para um filme daria um filme não daria uma um um seriado de tantas tantas coisas bonitas que você tem tanta vivência tanta história bonita então parabéns por essa trajetória de vida seja bem-vinda aqui e estamos falando pessoal que está chegando agora que vai chegar depois sejam bem-vindos obrigada Rony obrigada pelo convite eu acho que talvez tenha sido através da live da Carla Alves eu acho que foi Carla Alves é isso mesmo pessoal eu estou conversando aqui com Gal Maria que é artista e diva trans do Carnaval de Brasília Gal que história é essa do Carnaval de Brasília porque quando a gente fala assim a gente fala Carnaval de Olinda Pernambuco Bahia Rio São Paulo é difícil a gente falar do Carnaval de Olinda de Brasília né Gal é verdade você sabe que o Carnaval conta pra gente então você sabe que o Carnaval de Brasília Brasília é capital do país e tem um Carnaval tão sem prestígio né esse ano que passou esse ano que passou o Carnaval o Carnaval não o desfile das escolas de samba aconteceu em junho por conta de problemas de governo de liberação de verbo e tal então era pra acontecer em abril e acabou indo pra junho e todas as grandes capitais Rony tem o concurso do reinado da corte de Momo né que escolhe a rainha do Carnaval o rei Momo a princesa do Carnaval o cidadão samba e pela primeira vez aqui em Brasília foi inserido o título de diva trans e aí a minha escola aqui de Brasília que chama Lobo Guará me mandou um convite falou assim Gal vamos se inscrever venha defender a escola e eu falei ah não imagina participar de concurso não é muito a minha cara aí a minha amiga falou assim não Gal é a primeira vez que vai ter o título de diva trans eu acho que isso é tão importante porque antes era meio perjorativo né era rainha gay miss gay muse gay e aí eu falei diva trans bom esse título olha só eu não vou não vou participar não eu vou ganhar esse título e aí ela sorriu feliz eu falei mas não por me achar melhor que ninguém mas por respeito a memória de todas as minhas amigas trans que sofreram e que não podem estar aqui disputando esse cargo né por conta da violência que era muito maior que hoje e eu falei em homenagem a essas moças que passaram e pra deixar porta pras novas que virão eu quero esse título e aí eu participei e fui coroada a primeira diva trans do carnaval de Brasília que massa e que ano Gal 23 2023 poxa bem recente bem recente a senhora Gal a primeira diva trans de Brasília obrigada massa e foi importante sabe Rony porque inclusive as meninas que estavam concorrendo comigo elas se sentiram muito representadas por mim e elas disseram mesmo assim nos tornamos amigas e elas me diziam sempre que me encontraram você é minha representante você me representa ninguém melhor que você pra ser a primeira diva trans de Brasília isso me fez sentir mais ainda a importância de ter disputado esse título e de ter sido premiada intitulada a primeira diva trans isso é de uma importância muito grande a visibilidade a inclusão a representatividade o respeito eu acho que é isso e bom a gente não sabe ainda porque Brasília como você mesmo falou ninguém fala do Carnaval de Brasília e ainda não sabemos ao certo se vai haver o concurso novo pra escolher uma sucessora e se vai haver o desfile tá tudo bem incógnita porque o governo ainda não liberou a verba então as escolas estão se preparando a sua maneira mas o concurso ainda não foi marcado não sabemos se vai ter ou não se não tiver e o mesmo reinado continua durante o desfile desse ano de 2024 muito bom maravilha Gal você mora muito tempo em Brasília você nasceu aonde como é a vida em Brasília eu nasci em Brasília eu nasci em Brasília quando criança eu fui morar em Petrópolis no Rio meu pai era carioca e toda a família paterna carioca então eu fiquei um bom tempo no Rio na região serrana na adolescência eu fui pra Botafogo depois um pouquinho ali em Nova Iguaçu voltei pra Brasília morei quase seis anos em São Paulo e hoje eu estou em Brasília mas já mudando pra São Paulo de novo já estou indo embora pra São Paulo eu sou quase uma cigana eu acho que o mundo é nosso eu acho que eu nunca tive muito apego a lugares assim eu nasci em Brasília eu vou viver a vida em Brasília não minha mãe era manauara minha mãe veio de Manaus pra Brasília conheceu meu pai em Brasília que estava num desfile de 7 de setembro Brasília tinha se tornado a capital do país ali recentemente então muita gente vinha a Brasília pra começar uma vida uma cidade promissora que estava começando muitas oportunidades de emprego e de moradia e tal minha mãe veio pra Brasília conhecer o meu pai começaram a namorar e aí fizeram a vida aqui em Brasília minha mãe ficou em Brasília a vida toda depois que veio pra Brasília e aí ela fez a família e nascemos todos aqui e depois do falecimento do papai aí eu fiquei um tempo no Rio com a família paterna mas eu acho que o mundo é nosso e nada nos pertence enquanto estivermos aqui a gente tem que estar feliz começou a surgir uma oportunidade no outro estado eu vou eu não tenho medo de me jogar no mundo não o mundo é nosso com certeza porque São Paulo sempre fala São Paulo é onde tudo acontece São Paulo as oportunidades estão a toda hora toda esquina na verdade tem esse eixo Rio-São Paulo aí que é a mola mestra do Brasil né sim e em São Paulo eu estreiei um espetáculo chamado Espelho ali no Teatro Paiol Cultural que fica na Maralborjal perto da Rocha ali né e foi um sucesso foi maravilhoso eu só vim a Brasília porque mamãe descobriu um câncer eu já estava morando em São Paulo estava feliz trabalhando no salão de beleza fazendo arte fazendo teatro mamãe descobriu um câncer eu fiquei meio com medo apreensivo ah se mamãe morrer eu estiver longe dela não vai ser legal eu quero ficar perto dela aí eu vim pra Brasília e acabei a minha vida é assim uma caixinha de surpresa eu vim pra Brasília pra ver minha mãe pra estar de perto pra saber o grau do da periclosidade do câncer e tal descobrimos que não era nada muito grave fez uma cirurgiazinha no nariz e recuperou mas naquele final de semana eu conheci um rapaz me apaixonei e fiquei em Brasília só liguei pros meus amigos falei eu vou ficar em Brasília tá? tô namorando nós nos conhecemos numa terça-feira na quinta a gente já estava morando juntos e aí eu fiquei em Brasília só fui a São Paulo pra finalizar as coisas pra entregar o apartamento e finalizar as coisas e fiquei em Brasília aí logo em seguida quando eu pretendia voltar pra São Paulo aconteceu a pandemia e aí eu continuei em Brasília e tô por aqui mas se Deus quiser em dez dias eu estarei de mudança pra São Paulo de volta porque como você falou São Paulo é o eixo ali de tudo onde as coisas acontecem a cultura é muito farta muito rica tem uma energia muito grande muitos compositores então as coisas acontecem muito em São Paulo e eu tenho sentido muita necessidade de voltar pra São Paulo já tava sentindo isso há um ano atrás mais ou menos e aí agora conheci uma pessoa incrível que é de São Paulo e que estamos namorando e é professor de canto é músico é artista e aí falou não vamos viver em São Paulo então a gente vai falar desse grande encontro eu faço você chama grande encontro não foi? é é o encontro de alma é o grande encontro me dá licença pra agradecer as pessoas que estão aqui chegando Ana de Gomes artista do Rio Wanda de Caruaru Pernambuco professora Karina Recife sejam todos bem-vindos Memorial Sertanejo Luzia Cristiane Valentim Marconi mandam passando pra prestigiar a Gal tem poeta de Val Andrade Ângelo Assom sejam todos muito bem-vindos fiquem à vontade tem uma pergunta aqui Gal vamos lá a gente aproveita já fala um pouquinho aqui da tua a Wanda pergunta Gal você sofreu algum tipo de preconceito na sua infância? todos todos bom eu digo que eu não tive infância eu fui uma criança solitária isso não me traz trauma não é uma recordação mas eu aprendi a sobreviver assim porque eu não podia brincar nem com os meninos nem com as meninas porque meninos não podiam brincar com as meninas naquela época então eu quando tentava brincar com os meninos eu era menina demais pra brincar com eles então eu apanhava levava cascudo me xingava mulherzinha sai daqui sua bichinha coisas assim então eu não podia brincar com os meninos eu não podia brincar com as meninas porque eu não era vista como uma menina pra brincar no meio delas então eu brincava sozinha eu me lembro que eu pegava as bonecas escondidas de uma das minhas irmãs e entrava embaixo da cama pra poder brincar de boneca sem ser vista pra não ser julgada nem castigada era bem difícil já aos 11 anos quando eu estava estudando no Rio de Janeiro em Petrópolis era uma escola católica durante a semana era uma escola e aos finais de semana se tornava uma igreja e no intervalo eu ficava na sala de aula desenhando escrevendo fazendo poesiazinhas já desde de criança eu sempre fui muito artística assim eu acho que pra aliviar a dor eu fazia poesia eu pintava desenhava e uma das vezes a diretora passou na sala me viu sozinha brincando ali desenhando e ela falou assim vai brincar e pra não ter que brincar eu saí fui pro pato subi em cima de uma árvore e aí eu descobri que ali era o melhor escondirejo então toda vez que batia o intervalo recreio eu corria pra aquela árvore subia me escondia nos galhos da árvore e ficava vendo as crianças brincar pra eu não não correr o risco de ser discriminada né foi pânico refúgio né era o meu refúgio a árvore interessantíssimo isso aí aí tua infância foi toda com sua mãe você passou alguma parte da sua infância na casa de parentes sim até os 11 anos foi com mãe e meus irmãos né quando o papai faleceu eles estavam separados meu pai tinha problema com o alcoolismo minha mãe ficou 13 anos casada com ele tentando recuperá-lo e aquela coisa mas meu pai meu pai era taxista ele saia pra trabalhar e às vezes só voltava dois dias depois bêbado e aí minha mãe não aguentou mais depois de 13 anos ela pôs um ponto final meu pai não superou a separação e ficar longe dos filhos ele foi morar no Rio e tirou a própria vida com essa tragédia a mamãe ficou sozinha viúva com cinco filhos então ela precisou diminuir ali a despesa meu irmão um ano mais velho que eu foi morar com a minha avó materna e eu fui pra minha família paterna e fiquei no Rio eu era a única criança mas eu já tava acostumada pra não brincar mesmo então pra mim não fazia diferença eu era a única criança numa família de três rapazes aliás um rapaz já de 18 anos uma prima mais velha que já era professora e uma outra que já estava se formando então eram todos adultos e eu ficava ali então minha vida foi assim aí eu fiquei no Rio de Janeiro que também não foi muito fácil porque longe sem meu pai pra sempre eu já tinha a consciência de que nunca mais teria pai e longe da minha mãe dos meus irmãos então mais uma vez eu brincava escondida quando eu podia assim e aí um dia eu fui flagrada brincando de boneca e aí fiquei de castigo tentaram me transformar me obrigaram a fazer primeira comunhão me tornar coroinha de padre e queriam que eu fosse padre exatamente pra tentar transformar aquela criança num rapaz porque já percebia ali que era uma uma criança diferente e bom minhas histórias são muito punk sabe já como coroinha de padre eu me interessei por um vizinho que já tinha uns 14 anos foi a minha primeira manifestação assim de paixão eu pensava nesse rapaz o tempo inteiro pra mim já era um rapaz eu tinha 11 anos ele tinha 14 foi a minha primeira paixão paixão de adolescência e aí eu fui confessar pro padre achando que tava errado aquilo porque que eu tô pensando tanto nesse menino e aí o padre diante daquela situação ele falou vem pra cá e aí me levou pra trás e falou tira a roupa e aí ele me ele me abusou e ali eu me senti extremamente culpada suja pecaminosa e sem saber o que era aquilo porque eu nunca tinha tido contato nenhum com nenhum outro corpo além do meu e eu achei aquilo muito trágico imagino uma criança de 11 anos extremamente solitária passar por uma situação dessa e sem poder dizer isso pra família porque se eu dissesse isso pros meus tios que eram muito católicos eu ia ser penalizada porque iriam me culpar iriam dizer que era mentira ou qualquer outra coisa eu guardei esse segredo comigo e depois de um tempo eu pedi pra minha mãe que fosse vir buscar porque eu não aguentava mais aquilo era uma criação muito rigorosa eu tinha que eles fizeram de tudo pra me transformar num rapaz então eu trabalhava já desde essa época eu ia pro colégio cedo quando voltava almoçava trocava o uniforme ia pra oficina mecânica que era do meu tio porque eles queriam que eu ficasse ali assessorando cuidando do carro e pegando ferramentas pra trabalhar com profissão pra me transformar num rapaz e aí eu diante dessa situação depois de um tempo eu consegui pegar a agenda escondida minha tia se descuidou peguei uma agenda procurei o número da minha avó materna aqui de Brasília e liguei e pedi socorro eu falei eu não consigo mais ficar aqui eu preciso que minha mãe venha me buscar minha mãe não sabia o que estava acontecendo mas ela deu um jeito de me buscar de ônibus e voltei pra casa eu nunca contei essa história pra minha mãe minha mãe faleceu sem saber desse abuso e muitas pessoas nunca souberam mas aí eu voltei pra casa alegando que eles me obrigavam a estudar me obrigavam a rezar o terço me obrigavam a fazer coisas que eu não queria minha mãe me trouxe de volta ficou sem som desculpa você está sem som? não agora chegou é porque tinha dado uma paradinha mas voltou normal Gal todo mundo está dizendo aqui que história linda que você é linda teve uma pessoa que pediu pra eu tirar o comentário pra ver o seu rosto por completo então confirmo isso todas as pessoas aqui estão achando incríveis suas histórias Dora Paiva seja bem-vinda Carla De Gomes Wanda enfim Marconi mandando beijos para Gal obrigado já pediu aí Gal como vem essa a história com Gal Costa como começa tudo isso com que idade começa essa paixão vamos dizer assim por Gal Costa cantora como é isso? eu voltei para casa em Brasília e aí já aos 15 para 16 anos almoçando em casa num domingo passou uma chamada do show Bem Bom isso em 1985 passou uma chamada um comercial de um disco da Gal Gal Bem Bom um show aqui em Brasília minha tia era apaixonada pela Gal eu não conhecia muita coisa não porque eu ouvia muito rock nacional eu gostava de pleb rude legião urbana capital inicial biquíni cavadão essas coisas aqui de abelha então era um berço do rock nacional Brasília naquele período dos anos 80 era muito que a adolescência ouvia isso e aí minha tia era muito apegada a mim almoçando lá na casa com a minha mãe a irmã da minha mãe passou esse show essa chamada ela falou vamos comigo eu falei imagina show de Gal Costa eu queria estar num show de rock ela falou vamos eu pago teu ingresso de graça a gente vai para qualquer lugar quando quer sair de casa adolescente e aí fui para o show quando começou o show eu me apaixonei pela Gal eu fiquei alucinada e houve uma conexão eu digo isso e as pessoas ficam meio que desacreditadas assim ah você está fantasiando mas houve uma conexão muito forte porque nós estávamos bem posicionados no teatro e a Gal olhava muito para mim porque eu estava muito fascinada por ela e eu chorava a Gal cantava e as lágrimas desciam eu não entendia o motivo não entendia por que minha tia olhava para mim e falava assim o que é que está acontecendo eu queria vir para o show e não pisca e eu chorava a Gal percebeu aquilo quando acabou o show ela chamou um segurança entregou uma rosa e pediu que ele me desse e esse segurança me entregou essa rosa a partir dali nasceu a minha paixão pela Gal então no dia seguinte eu estava em busca de matérias de recortes de revistas de jornais procurando tudo que saía da Gal Costa nas bancas e tudo mais e logo em seguida eu comecei a trabalhar numa loja de discos que também foi um dos primeiros acho que foi o primeiro emprego da Gal Costa como vendedora de discos e é o meu primeiro emprego eu não era vendedora eu era serviços gerais eu abria a loja eu limpava tudo mas eu podia ouvir todos os discos da Gal e o meu salário era só para comprar discos da Gal porque toda semana eu escolhia um LP fazia um vale e levava um disco novo da Gal para casa e aí em 87 dois anos depois do primeiro contato com a Gal ela voltou para Brasília mas aí eu já estava sem a minha tia perto assalariada imagina serviços gerais não tinha dinheiro para pagar um ingresso tão caro que se a gente convertesse para a moeda atual seria em torno de 500 reais assim o ingresso e eu não tinha ingresso não tinha dinheiro bom eu já desenhava muito e aí eu tinha vários desenhos da Gal Costa eu separei os melhores eu perdi a sexta-feira que foi a estreia do show e teria no sábado e domingo quando foi no sábado eu acordei cedo toda animada pintei algumas coisas retoquei alguns desenhos meus irmãos olhando eu falei para que isso? eu falei eu vou entregar para a Gal Costa eu falei oh meu Deus mas sonha como é que você vai para esse show? eu falei eu vou para o show eu vou conhecer a Gal e eu vou oi Kiko Nascimento boa noite e eu vou entregar esses desenhos para a Gal e eu fui para a porta do teatro sem dinheiro sem nada pauperma roupa horrorosa só com o dinheiro da passagem de ida e volta e eu cheguei lá em torno assim das 18 horas achando que a Gal passaria onde todo mundo entra né só que é lógico que a Gal não passa ali pela porta de acesso do público fiquei ali esperando com aquela pastinha de desenho aí se aproximou um rapazinho perguntou se eu tinha um ingresso o que eu estava esperando tanto há muito tempo que ele estava me observando e eu falei que estava esperando uma tia que estava com o meu ingresso aí ele falou ah porque eu tenho um ingresso sobrando eu queria saber se você quer mas era um gay bem efeminado né e eu morria de medo porque eu me espelhava naquela figura e sabia que aquilo era horrível que aquilo era bizarro que aquilo era pecado que aquilo não era adequado não era enfim eu cresci ouvindo isso então quando eu vi aquele rapaz me oferecendo o ingresso eu pensei nunca esse menino vai querer fazer alguma coisa comigo depois recusei o ingresso aí eu fiquei arrependido na hora que ele se afastou eu falei meu Deus do céu perdi a oportunidade de ganhar o ingresso que custava depois dar um beijinho mas enfim ele foi buscou os pais aí chegou um casal muito distinto rico cheirosos coisas que eu só tinha visto em novela e aí a mãe dele falou assim ah o meu filho falou que você não está com ingresso e tal nós estamos com ingresso sobrando a gente tentou recuperar o ingresso na bilheteria mas a bilheteria não devolve o ingresso a pessoa que viria não vem mais você quer ficar com ingresso eu achei que ela queria me vender eu falei eu estou sem dinheiro aqui ela falou meu amor você não está entendendo pegue esse ingresso que foi o papai do céu que te mandou e vá assistir o show na hora que ela me entregou aquele ingresso eu fiquei mais mulher que ela que o filho dela porque eu virei uma macaca de auditório eu gritei não acredito e eu fiquei assim eufórica e aí eles ficaram me olhando o filho dela me olhou como quem disse está boa né eu entrei no teatro já lotado então era o auge da carreira da Gal a Gal arrastava multidões naquele período vaca profana e chuva de prata um dia de domingo todos aqueles grandes sucessos então quando eu entrei o teatro estava muito cheio e eu saí costurando no meio das pessoas tinham pessoas sentadas no chão assim na escada do teatro quando a luz se apagou para começar o show aí eu olhei para o lado tinha uma poltrona desocupada e eu falei tem alguém aqui aí o rapaz falou assim é numerado o ingresso procura saber qual é o seu lugar porque os ingressos são numerados aí começou a banda eu abaixei a poltrona me sentei e falei não estou nem aí vou sentar aqui se me mandarem sair eu saio me sentei aí eu olhei no braço da poltrona estava acesa a luzinha com numeração do ingresso F19 eu abri o meu ingresso estava escrito F19 no meio daquela multidão longe das pessoas que me deram o ingresso porque eles me deram o ingresso mas foram sentar em outras poltronas eles me deram o ingresso de uma pessoa que não foi e eu fiquei ali sozinha sentada no meu ingresso no meu local na minha poltrona e eu falei meu Deus eu estou sendo guiada por uma entidade tem um anjo da guarda muito forte me proporcionando isso aqui então quando a Gal começou a cantar as selvas te deram nas noites teus ritmos bárbaros os negros trouxeram de lanche reserva de pranto que ela entrou aí eu me levantei o teatro todo contido pessoas muito ricas batendo palmas discretamente e eu me levantei gritando maravilhosa eu te amo mais louca que qualquer outra coisa parecendo assim a pan do menudo e aquilo chamou a atenção da Gal então mais uma vez ela ficava me olhando a cada fim de uma música eu tinha uma manifestação uma expressão assim de grito de euforia e ela olhava pra mim e dizia eu também te amo e jogava o coração coisas assim quando eu percebi no final do show eu já estava em cima do palco e aí ela me abraçou me pôs a minha cabeça no peito dela e falou que gracinha gente os seguranças me tiraram do palco e me levaram pra outra ponta então quando eu desci do palco eu desci exatamente onde estava o fã clube da Gal que me convidou pra ir no dia seguinte e aí eu comecei a fazer parte do fã clube da Gal Costa e comecei a participar de todos os bastidores da Gal como vice-presidente do fã clube e ali eu pude acessar mais a carreira dela as fotos exclusividade e aí a todos os shows como convidada pelo fã clube fazendo parte do fã clube e aí isso foi em 87 então eu fui desenvolvendo ali vários acompanhando vários shows eu assisti oito noites seguidas o Gal Plural no Canecão no Rio de Janeiro e lá eu encontrei com a Gal no camarim e ela me reconheceu ela falou você que subiu no meu palco em Brasília não faça mais isso me deu uma bronca mas ficou tudo bem eu falei nunca mais eu farei eu juro ela falou não pode você assusta o artista é perigoso tem fio você pode sabe ela me deu uma bronquinha carinhosa ela era muito doce e aí isso em 91 quando foi em 94 a Gal voltou gente eu falo demais viu quando foi em 94 a Gal voltou pra Brasília eu já estava de novo em Brasília vou e volto pra vários lugares mas eu estava em Brasília nesse período de 91 eu estava em Botafogo mas aí eu voltei pra Brasília em 97 94 a Gal foi com um show Sorriso do Gato e Alice eu já estava como presidente de um fã clube porque o presidente do fã clube anterior já não existia mais por conta da homofobia da rejeição ele foi descoberto homossexual pela família e teve todo um preconceito ele se suicidou e aí eu fundei um fã clube novo porque a mãe dele não permitiu que eu tocasse aquele fã clube ela engavetou tudo que era referente a Gal e aí eu eu assumi um fã clube fundei um fã clube chamado Sorriso de Gal e coincidentemente por isso que eu digo que a minha vida com a Gal é cheia de costura assim é toda misturada a gente sempre se cruzava coincidentemente ela lançou um disco chamado Sorriso do Gato de Alícia assim meses depois que eu lancei um fã clube chamado Sorriso de Gal porque eu achava Sorriso de Gal sempre foi muito expressivo assim é uma marca então eu fiz um fã clube que eu já tinha Baby Gal já tinha Tropical já tinha Profana já tinha Fatal tinha um inúmero eternamente Gal então não tinha nenhum fã clube chamado Sorriso de Gal quando eu assumi esse fã clube que eu fundei esse fã clube ela em seguida chegou em Brasília com o Sorriso do Gato de Alícia eu assisti o ensaio ainda é um rapaz tá gente não tinha transicionado e aí eu assisti o ensaio e fui ao camarim no camarim a gente já se olhava muito em todas as vezes que a gente se encontrava ela ficava me olhando muito e a gente não se falava muito eu pegava alguns autógrafos tirava fotos mas a gente não conversava porque não tinha o que conversar com a Gal eu não era amiga então eu só olhava elogiava o show alguma coisa muito pequena assim muito timidamente e ela me olhava muito e às vezes ela tava dando autógrafos e olhando pra mim dando autógrafos pra outras pessoas e as pessoas perceberam isso e teve uma vez que a produtora nesse dia a produtora falou assim por que ela te olha tanto e a Gal me olhando aí demorou pouco ela chegou perto de mim e falou é impressionante se você passar um batom vermelho na boca você fica a minha cara quando eu tinha a tua idade e aí a Fafá que era a secretária dela e a Marlene Moura que era a maquiadora me pegou pelo braço me levou pro cantinho e falou assim você tem coragem de se vestir igual a Gal pra gente fazer uma surpresa pra ela amanhã falei claro e aí foi a primeira vez que eu me vesti como Gal Costa e voltei pro show no dia seguinte Sorriso do Gado de Alice quando eu cheguei já tinha começado o show então a Fafá falou você vai esperar um pouquinho eu não tenho acesso a bilheteria você vai ter que entrar pela coxia eu vou te colocar pra dentro pela descarga do teatro você vai ter que passar pela coxia passar pelo cantinho do palco vai sentar no chão tenta não chamar muita atenção porque você vai passar durante o show como não vai chamar atenção uma Galzinha com flor no cabelo boca vermelha vestida de Gal na hora que eu subi no palco a Gal tava sentada cantando é rática nessa melodia que eu me perco quem sabe talvez um dia ainda te encontre minha musa e aí ela parou porque eu apareci no palco o teatro inteiro se levantou e aplaudiu achando que era uma intervenção que seria uma participação especial alguma coisa porque ele não sabia o que era aquilo se o Mangal Costa couve subiu vindo no palco passando pelo palco vindo pelo camarim então achavam que era participação e aí ela parou e ficou muda a banda continuou tocando e ela ficou me olhando e ela falou o nome da Gal e aí as pessoas aplaudiram e ela parou a banda e falou vamos tentar de novo que eu me perdi a Gal entrou e eu me perdi a partir dali as pessoas começaram a me chamar de Gal todos os meus amigos começaram a me chamar de Gal 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 é uma história longa mas eu vou tentar ser mais sucinta acabou aquele show eu não tive coragem de ir ao camarim eu fiquei envergonhada eu falei não quero não tô me sentindo bem era a primeira vez que eu me vestia como Gal então eu tava toda insegura primeira vez que eu tinha passado batom vermelho na boca meu cabelo já era mais um novo tamanho então escovado flor no cabelo eu tava com alguns amigos que foram comigo como convidados também e eu falei não tenho que parar Gal você tem que entrar no camarim tirar foto com a Gal de Gal vestida de Gal eu acho que é uma afronta querer parecer com a Gal Costa é até desrespeitoso e eu não fui pro camarim aí eles me arrastaram pra uma balada gay LGBT que na época era GLS quando eu cheguei na boate que eu fui chegando o dono da boate tava do lado de fora ele me olhou e falou assim você vai fazer um show tava acontecendo ali naquela noite Rony era a final de um concurso pra escolher o o artista transformista de Brasília era a final eu não conhecia essa boate eu só tinha ouvido falar mas quando eu cheguei o dono da boate me viu e falou você vai fazer um show você é a cara da Gal você conhece alguma música dela eu falei todas imagina tinha acabado de sair do show da Gal tava banhada de Gal e aí ele falou assim pegou pelo braço já me levou pra dentro da boate nem paguei ingresso quando eu cheguei no camarim ele apresentou pra pra moça que tava uma travesti que era a organizadora de todo aquele concurso aquele monte de rapazes transformistas se maquiando e tal tinha Madonna tinha Cindy Lauper tinha LFJ tinham vários artistas né transformistas que era a final do concurso me apresentou pra Lohane e falou assim essa bicha vai fazer show e ela falou não tem como não tem como não vai fazer show não você quer concurso não tá concorrendo como é que vai fazer show ele falou assim ela vai fazer ó concur antes do jurado dizer quem é o vencedor ela vai subir no palco enquanto soma as notas só pra fazer um show porque eu quero e aí ele escolheu Fosse Estranha e meu nome é Gal quando eu subi no palco eu sabia todas as músicas da Gal então quando eu subi no palco pra dublar meu nome é Gal e Fosse Estranha a boate inteira aplaudiu e a partir dali eu me tornei a estrela da casa eu não ganhei o concurso mas eu fui escolhida como a estrela da casa porque ele me contratou pra fazer shows todas as noites aliás todos os finais de semana e eu fiquei como Gal Costa Cover durante dois anos foi assim que nasceu a Gal a primeira vez que eu subi no palco foi no palco da Gal Costa e na mesma noite eu subi no palco pra fazer Gal Costa Cover e aí eu me tornei a Gal Costa Cover isso ali eu tinha uns 20 e poucos anos 23 talvez não sou boa de contas não não fico contando muito sabe mas acho que era isso em 94 eu nasci em 71 talvez seja por aí e me tornei a estrela da casa e nessa época pra me assumir a minha sexualidade a minha liberdade eu já era maquiador então eu saí de casa da casa da mamãe ficou sem som tá sem som Gal deu uma travada Gal tá me ouvindo? eu tô você tava congelado eita agora 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 normalizou Gal mas você tava me escutando? não só a última frasezinha e aonde eu parei então? não você na idade que tava falando da idade que nasceu em 71 era 94 tinha uns 23 pra 24 anos e não contava muita idade aí travou ah tá deixa eu ver se disseram que minha bateria tá fraca e aí a minha tá normal não tá conectada aqui não minha bateria tem 80% não é bateria não bom aí eu fui morar com uns amigos na na Zona Norte e comecei a fazer muitos shows de Gal Costa cover e era minha mãe quem costurava as minhas roupas porque minha mãe tinha uma resistência grande quanto a isso mas quando ela me viu a primeira vez no palco ela se apaixonou assim como eu me apaixonei pela Gal Costa ela se apaixonou pela minha figura fazendo Gal Costa e olha que ela não gostava da Gal Costa tá ela dizia que a voz da Gal era era parecia uma gata minha não dá aí que mulher chata miau 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 não gosta dessa mulher tira essa mulher ela só gostava da Alcione mas quando eu fazia show a minha mãe adorava ela era apaixonada assim ela era fã e aí toda vez ela falava coisa mais linda e tal e ela começou ela era costureira então ela começou a fazer os meus figurinos acontece Rony que acontece que eu vou resumir essa história pra falar porque que a Gal parou porque que acabou a Gal Costa cover eu fiquei durante dois anos apresentando Gal Costa e fazendo além dessa boate eu fazia teatro e eu levava os shows para teatro então eu fiz teatro do Sino eu fiz vários teatros aqui de Brasília um espetáculo chamado a voz de Gal da Calma ao Caos porque era cover era dublagem mas eram shows grandes assim de uma hora de duração eu pegava os melhores eu fazia um roteiro mesmo de shows com figurinos com bailarinos então eram shows bem teatrais e minha mãe ia sempre acontece que nos anos 90 tinha uma agressividade e uma intolerância muito maior que hoje então as travestis não gostavam de artistas transformistas a pessoa que se caracterizava numa mulher pra fazer show não era aceita pelas travestis por muito pouco boa noite Cíntia por muito pouco eu não coloquei silicone industrial porque tinha essa cobrança se você se veja mulher você tem que ser travesti tem que colocar peitão colocar rosto e tal por muito pouco eu não fiz isso mas eu tinha que correr delas porque elas queriam me bater cortar e tal não sei o que então eu tinha que viver como um rapaz durante o dia no meu trabalho eu continuei trabalhando num salão então eu tinha que viver como um rapaz fantasiada de garoto e no camarim eu me transformava na gal subia no palco fazia show me maquiava aliás me fantasiava de rapaz de novo pra poder ir embora acontece que teve uma noite que eu tinha duas apresentações eu tinha que fazer um show numa boate e ir pra uma festa particular então eu falei pro meu amigo eu vou pronto eu não vou me desmontar inteira e chegar no lugar e me fazer não, eu vou pronto já vou pro carro assim meu amigo foi na frente pra pegar o carro porque era realmente muito perigoso era uma área de grande periculosidade só que na hora que eu saí da boate eu dei de carro com os skinheads e aí eu fui alcançada eu fui brutalmente espancada por eles então eu só não morri porque a polícia passou e eles dispersaram mas eu fiquei muito ferida no corpo e na alma né e aí quando eu me recuperei eu decidi raspar a cabeça eu juntei tudo que eu tinha de roupas de fotos de registros de vídeos de VHS que na época a gente filmava os shows né eu juntei tudo que ficava na verdade essas coisas ficavam guardadas na casa da minha mãe que tinha mais espaço eu peguei as roupas todas fiz uma fogueira e queimei minha mãe conseguiu salvar algumas coisas porque ela era apaixonada pela minha Gal Costa e aí ela conseguiu recuperar umas fotos e tentando e eu queimando porque eu falei eu não posso passar por isso e aí eu engavetei a Gal Costa que ficou guardada por quase 30 anos e as minhas amigas que prosseguiram e que colocaram peito elas foram para a prostituição então foram para a Europa outras morreram de AIDS de transfobia né de homicídio de suicídio e eu sobrevivi porque eu me fantasiei de menino as minhas amigas todas não existem mais então por isso que quando surgiu o concurso a diva trans eu falei eu quero esse título em memória a essas pessoas que não puderam estar aqui onde eu estou mas foi isso eu fiquei como um rapaz depois disso e aí eu comecei a cantar eu montava bandas montava espetáculos e cantava em teatros shows de MPB e sempre cantando coisas da Gal mas aí a minha mãe ia assistir e ela não gostava ela falava foi legal mas eu prefiro você de Gal e isso foi passando e eu continuei ali aquele rapaz com a Gal Costa guardada adormecida dentro de mim quando foi há dois anos atrás um pouquinho mais minha mãe com 78 anos pegou Covid e eu fui ficar com ela porque eu falei vai morrer todo mundo eu já também estou fui ficar com a minha mãe aí quando eu cheguei a minha mãe disse senta aqui crioula aí eu levei um susto porque eu falei minha mãe está me chamando de crioula ela chamava os meninos de crioula e as meninas de crioula e cante pelo amor de Deus chuva de prata daqui a pouco deixa eu só encerrar essa história aí minha mãe falou senta aqui crioula eu me sentei ela pôs os peizinhos sobre o meu colo e falou assim põe teu cabelo põe teus peitos passa teu batom e vá viver o que você nasceu para ser e eu falava sabe que ela está louca mãe falou louca é você de estar fantasiando ser o que você não é e só me diz uma coisa o homem que nasce sem uma perna ele é menos homem que aquele que tem as duas e eu só balancei a cabeça já chorando né o fato de você ter nascido sem pepeca não pode te impedir de ser uma grande mulher a minha vida se encerra aqui mas eu não poderia ir embora sem te dar o direito de renascer a sua vida vai começar a partir de agora me prometa que você vai ser o que você nasceu para ser e eu falei para de falar besteira que a senhora vai viver muito ainda ela falou não minha nega papai de céu já me chamou para me entregar o canudo e falar a senhora está formada mas eu não me sentiria completa na minha missão na terra se eu não tivesse o direito de começar a sua vida a partir de agora quem não te aceitar mante para footbikis que biriribike mas vai ser a mulher que você nasceu para ser eu ainda levei um ano tá porque dois dias depois minha mãe faleceu eu levei um ano ainda ouvindo isso na minha cabeça põe teu peito põe teu batom põe teu peito põe teu batom depois de um ano já depois dos 50 anos e pouquinho é que eu me assumi trans e comecei a minha hormonização no dia 2 do 2 de 2022 então eu sou uma menininha eu tenho um corpo de senhora mas eu sou só uma garotinha eu estou só começando e de fato a minha vida começou verdadeiramente a partir dos 50 anos e aí eu estrei cantando como Gal Maria porque eu cantava como de plural e eu comecei a cantar como Gal Maria exatamente no dia do aniversário da Gal Costa que mais uma vez coincidentemente a minha estreia foi no dia do aniversário do último aniversário em vida da Gal porque eu não sabia que ela ia morrer mas eu decidi fazer uma homenagem a ela no dia do aniversário dela eu escolhi essa data para estrear como Gal Maria então eu selecionei um repertório informei para o Frugoli que era empresário dela há muito tempo atrás para algumas pessoas que eu tinha contato e fiz o show uma homenagem a Gal Gal Maria canta Gal Costa foi o nome do show isso no dia 26 de setembro de 2022 aí a Gal faleceu em novembro e aí em dezembro eu fiz mais uma apresentação que aí já foi um tributo a Gal após o falecimento dela é isso eu falo demais mas olha você fala e a gente ouve passa horas ouvindo e não cansa de verdade a gente não se cansa com a história com a voz com as colocações com o português perfeito e aí eu vou só atender um pedido me desculpe a ousadia de fazer isso mas é que pediu com tanto carinho pelo amor de Deus canta Chico de Prato eu vou fazer só um trechinho Wanda maravilhoso Wanda que pediu Wanda é maravilhoso ela é lá que merece pra Wanda eu vou fazer só um trechinho Wanda de uma parte da música que eu adoro e que eu acho que me traduz muito toda vez que o amor disser vem comigo vai sem medo de se arrepender você deve acreditar no que é lindo pode ir fundo isso é que é viver show 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 menina eu digo que eu digo que eu acho que esse é o meu lema de vida a agressão do outro não justifica a minha agressividade então o fato de eu ter sido tão discriminada quanto criança tão mal interpretada tão mal reconhecida invalidada quanto criança quando criança e pela minha mãe minha mãe não foi essa coisa sábia o tempo inteiro que ela veio de uma outra cultura de uma outra criação de uma outra educação mas ela precisou levar uma vida para entender o que era aquela criatura que ela tinha parido que nasceu com pipiu que ela queria que fosse menino que esperava que fosse um homem que lhe desse netos e que depois ela entendeu que fosse gay e achou que seria gay depois no fim da vida ela falou assim você nasceu uma mulher e o fato de você não ter uma pepeca não pode te impedir de ser isso ela precisou de uma história de uma vida para poder entender o que era aquela filha dela mas todas as dores que eu vivi do padre da infância dos meus tios de pessoas que não tinham entendimento e o respeito pelo diferente não me tornaram agressivo então toda vez que o amor de ser vem comigo eu vou mesmo levando tapas eu nasci para ser amor da cabeça aos pés e pretendo continuar sendo assim porque eu acho que foi a maneira que eu escolhi que o curioso e privilegiada por ter tido uma mãe como eu tive e ter me permitido a benção e o reconhecimento mesmo na sua despedida teria sido tão mais fácil se ela tivesse me entendido quando jovem porque eu teria me tornado aquela menininha e teríamos sido muito amigas mas ela teve o tempo dela eu tive as minhas histórias e é como uma borboleta que fica muito tempo ali dentro do casulo mas quando sai tem pouco tempo de vida segundo me informaram a borboleta só tem 24 horas de vida depois que ela bate as asas mas ela bate as asas com muita alegria com muita cor com muita liberdade e é como eu me sinto quando eu comecei a minha transição aos 50 anos um pouquinho depois dos 50 porque eu fiz 50 em junho em fevereiro eu comecei a minha hormonização e assumi a mulher que eu nasci para ser muitas pessoas não entenderam e se afastaram muitas mas inúmeras pessoas se aproximaram me acolheram e me abraçaram como verdadeiras famílias e eu ouvi muitas pessoas falando assim para com isso você não tem mais idade para isso isso é só para jovem e tal e eu falei então uma mulher com 50 anos ela tem que deixar de existir eu quero fazer tudo o que eu tiver que fazer e se for um ano se for um mês se for 10 anos de vida serão os melhores anos de vida que eu vou viver que eu vou me permitir viver eu posso te garantir Rony e para todo que está assistindo que nunca fui tão feliz em toda a minha vida e essa felicidade existem as cicatrizes do passado elas existem houveram rupturas houveram cortes houveram machucados mas as as cicatrizes só servem como troféus cada vez que eu me lembro de uma dessas quedas de uma dessas porradas só me fazem entender que valeu a pena resistir que valeu a pena acreditar no amor que valeu a pena ser feliz porque tudo que eu ganhei de tapa hoje eu ganho de amor eu ganho de reconhecimento ser convidada para participar de uma live como essa que para muitas pessoas pode parecer só mais uma live mas é para mim uma oportunidade de reconhecimento de expressar uma história que pode motivar outras histórias que pode transformar a vida da cabeça de uma mãe de uma pessoa trans que hoje percebe que tem um filho ou uma filha trans e perceber da importância de reconhecer essa criança porque as pessoas quando me perguntam assim quando foi que você virou trans? ninguém vira japonês ninguém vira negro ninguém vira branco ninguém vira hétero ninguém vira nada as pessoas nascem e crianças trans nascem trans mas a sociedade ela vai te modulando te moldando te castrando te punindo te obrigando a ser e se comportar como aquilo que elas acham que tem que ser nasceu com pipiu tem que se comportar como homem tem que ter uma família normativa e tem que ser isso quando as pessoas entenderem que nós nascemos diferentes aí o mundo vai ser muito mais mundo e muito mais feliz então a minha felicidade hoje é poder conversar sobre esse tipo de assunto para mostrar que vale a pena amar que vale a pena resistir que vale a pena recuar um pouquinho porque se eu não tivesse guardado a gal no armário e me fantasiado de menino eu certamente não estaria aqui porque era um período muito cruel de rejeição e de tudo olha o melhor dia da vida da gente é o hoje então é o melhor dia da vida da gente a vida até agora a vida está muito agora o nome não se transformou com a vida que você se transformou com certeza obrigada o nome não seria presente se não fosse de fato o presente da vida o que passou passou serve como ensinamento serve como orientação como lição e o que virá a gente não sabe só será bom o futuro quem vive bem o presente então o que passou tem que ser uma lição para que você construa um presente melhor eu não posso devolver aquilo que me dão se me batem eu mostro que amar vale mais a pena e se me agridem se me distratam eu falo que olha você está perdendo a oportunidade de conviver com uma pessoa maravilhosa por conta de um preconceito bobo e assim eu vou construindo o meu presente que é a melhor coisa que eu tenho na minha vida o Gal de hoje a oito esse programa pessoal vai ser transmitido pela rede sdp tv no canal de stream de hoje a oito às 17 horas eu vou comunicar no instagram quando chegar perto e vai ser transmitido para o mundo inteiro que é um programa que eu tenho também lá na tv que é o conversando abobrinha então essa live vai ser transmitida para o mundo inteiro com o maior prazer com a maior alegria e que abobrinha gostosa né e fala abobrinha gostosa Kiko Kiko está mandando abraço está implorando para você cantar uma música aqui ele passou a música meu Deus eu nem vi o Kiko é terrível o Kiko é terrível ele pede as músicas mais difíceis e eu já falei bom eu estou namorando um preparador vocal então calma que uma hora eu chego lá fala aí eu tenho várias coisas um grande encontro paulista hã? um grande encontro dessa pessoa que você está namorando atualmente encontrou há pouco tempo não foi? foi em novembro ele me mandou uma mensagem ele começou a me assistir no tiktok me mandou uma mensagem ali em box falando ah sou seu fã eu estou maratonando seus vídeos adoro o que você fala adoro a forma como você se expressa e não sei o que e aí ele mandou uma mensagem em box mas eu sou sempre muito tento ser sempre muito atenciosa aos seguidores porque artista sem admirador é nada na terra artista que se acha acha demais está perdendo tempo é bobagem estrela brilha lá no céu o artista só existe porque tem alguém que admire então sem fã eu não sou ninguém e aí eu procuro ser muito atenciosa muito carinhosa com já já eu canto Kiko sinto quando alguém te interessa mesmo quando finges que não vê se desapareces numa festa eu já sei não te quero ouvir falar do tempo se eu só pergunto onde vai mas se quiser saber se voltas logo eu não não esqueci mas esse rapaz me mandou uma mensagem e me despertou alguma coisa ali porque eu respondo todos eu procuro responder todos mas essa especificamente me deu um estranhamento ali aí eu entrei no perfil dele comecei a ver coisas dele e com uma uma atração diferente é eu digo que eu fiquei apaixonada por tudo que eu tava vendo ali e ele me rendendo muitos elogios né ele falou nossa que eu tô apaixonado por você mas sempre pro lado profissional não teve nenhuma conotação invasiva nem sexual nem de namoro nada disso e ele falou assim eu ficaria muito honrado se você pudesse me passar o seu contato pra gente conversar com todo respeito como amigos e tal e imediatamente eu passei o meu whatsapp pra ele em seguida ele me adicionou e falou cara eu não tô acreditando que você é você mesmo e tal ficamos três horas conversando numa ligação uma chamada normal de voz e aí eu falei aí eu falei assim ah eu não tô não consigo mais depois de três horas conversando eu falei desculpa eu vou ter que desligar desliguei e fiz uma chamada de vídeo porque eu queria sentir mais de perto e a gente ficou mais um tempo fazendo aquela chamada de vídeo a gente não se se conheceu a gente se reencontrou é uma coisa muito louca porque aí a gente começou a a viver um romance a distância ele mora em São Paulo eu em Brasília a gente começou a se falar todos os dias eu acordava com saudade e aí eu mandava mensagem bom dia e tal e aí começou aquelas coisas de bom dia meu amor bom dia vida eu falei gente isso aqui tá ficando uma coisa diferente e aí ele começou a falar que não conhecia Brasília que tinha vontade de vir a Brasília eu stalkei ele inteiro e aí vi que ele é professor de arte cantor que ele trabalha com crianças enfim fui pesquisar a vida do rapaz ninguém vai abrir a porta da sua casa sem saber quem vai entrar mas começamos a conversar todos os dias por horas então eu fazendo janta com um vídeo chamado aberto ali a gente conversando como se estivéssemos na mesma casa e eu comecei a me desinteressar pelas outras pessoas que eu estava conhecendo eu estava namorando nessa época e eu não consegui prosseguir o namoro porque eu não me sentia mais à vontade de estar namorando uma pessoa pensando num cara que está em São Paulo eu mesmo sem saber que ia dar certo mas eu sabia que aconteceria eu rompi esse namoro e eu convidei para vir para Brasília era para ele ter vindo em dezembro para passar o Natal não deu certo continuamos nos falando ele falou que viria para passar o Réveillon não deu certo aí eu dei um ultimato nele eu liguei para ele e falei assim olha querido o negócio é o seguinte eu sou uma mulher para casar não quero esse negócio de ficar fazendo vídeo chamada e blá 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 não que eu não tenho paciência para isso nem idade para perder tempo você quiser me conhecer você vem a Brasília e eu estou te dando uma semana para você chegar aqui senão a gente vai cortar esse papo porque eu não quero ficar com esse namorinho de correspondência não porque eu nem tenho idade para isso desliguei o telefone e aí em seguida ele me faz uma chamada já na frente do computador mostrando o código de barra da passagem que ele tinha comprado ele falou estou chegando aí sexta-feira ficou sexta-feira agora e aí ficamos sexta, sábado, domingo, segunda hoje de manhã ele foi para casa para resolver as coisas dele em São Paulo mas eu estou morrendo de saudade estou morrendo de saudade e aí eu digo que fomos feitos um para o outro quando eu o encontrei quando ele desembarcou e que eu fui recebê-lo eu estava extremamente nervosa, Rony e eu não dormi na quinta-feira esperando assim nós nos falamos a madrugada inteira ambos ansiosos por esse encontro é uma coisa muito diferente porque não teve esse papo de sexo nada disso era um papo de eu quero te ver eu quero te conhecer eu quero sentir teu cheiro eu quero saber quem é você de perto porque se não for o que eu quero a gente já resolve isso já encerra essa história porque a gente começou a pensar um no outro o tempo inteiro assim e aí ele veio quando eu fui buscá-lo que ele apareceu na minha frente parece loucura mas eu não o encontrei o reencontrei porque eu dei um abraço nele como quem tem saudade de alguém muito grande e ele também a gente se abraçou e ali ele falou pra mim assim eu tenho certeza que eu quero ficar com você e eu também e ali foi isso e agora bom ele ficou aqui cinco dias comigo lua de mel mamãe mamãe eu estou em lua de mel eu estou morando num pedaço e ficou cinco dias comigo e já me convidou eu ir embora pra São Paulo e eu estou indo olha isso que coisa boa meu Deus que coisa boa e lá vocês provavelmente vão programar algum show né vocês já desde quando a gente começou a conversar antes do primeiro contato pessoal nós já começamos a montar um espetáculo como ele canta como ele é músico como ele é professor de canto que eu preciso né por respeito aos meus fãs e às pessoas que gostam de me ouvir eu acho que é fundamental que você estude pra fazer um pouco mais bonito e antes eu não tinha essa pretensão não não tinha mesmo porque eu fazia meus shows por fazer e sempre tinham pessoas da música né sempre tinham pessoas professores e eu tenho uma admiradora que se tornou minha amiga que ela foi no meu primeiro show cantando e ela falou pra mim assim olha ela é cantora lírica professora de canto rodou o mundo todo com grandes óperas e ela falou pra mim olha eu já assisti espetáculos de pessoas que você nem imagina e poucas pessoas me comoveram como você você me fez sorrir me fez chorar ainda com todas as suas limitações vocais então quando ela disse aquilo meio que me tirou uma responsabilidade de aprender porque eu falei bom se eu te toquei eu cheguei onde eu queria mas hoje e depois de de muitas cobranças de algumas pessoas falam Gal você tá fora do tom Gal você desafinou Gal você tá se entonando Gal faz aula Gal faz aula e eu sempre levando ali no banho-maria eu falei ah tá bom tá bom assim deixa eu cantar deixa eu cantar pro meu corpo ficar ó dará e aí com o aparecimento do Léo e com essa paixão toda eu falei cara eu tô namorando um professor de canto né é hora da gente trabalhar trabalhar essa voz Gal vamos trabalhar e aí eu comecei a criar um espetáculo que faremos juntos que vai ser a minha estreia em São Paulo que já tem nome que se chama A Linha e o Linho que é Léo e Gal que vai te contar sobre isso não é a tua vida que eu quero bordar na minha como se eu fosse o pano e você fosse a linha e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse bordando ponto a ponto o nosso dia a dia e aí a gente começou a montar esse show então eu já quero ir logo pra São Paulo o ano começou já estamos em janeiro hoje é dia 10 então eu acho que tá na hora da gente montar logo esse roteiro temos gosto muito parecido então a gente quer um formato muito intimista minimalista talvez um trio acompanhando a gente um teclado violão e uma percussão leve de tamborim carrão coisas assim pra ter uns elementos meio percussivos com clássicos da MTB e momentos solo dele momentos solos da Gal e momentos nós dois juntos porque é a minha vida que eu quero que ele costure com a dele que lindo que lindo que lindo e eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um sucesso não só o show como sua relação essa parceria que acima de tudo a relação de amor é uma relação de parceria sim uma relação de amizade acima de tudo e vai ser um sucesso e saiba que quando eu estiver quando eu for a São Paulo ou ao Rio ou quando você vier em Recife eu estarei no primeiro da fila pra assistir seu show por favor né e a gente tem que fazer muitas fotos e muitos abraços juntos sim gente quem não segue galmaria.lima segue aqui não precisa nem sair da live passa a seguir divulga porque sem palavras não precisa nem dizer o porquê pra você divulgar uma artista talentosa como Gal Maria é um prazer imenso ter feito essa live já na véspera de você ir pra São Paulo né foi uma data bem ótima uma data em que você está falando pela primeira vez na live sobre essa mudança pra São Paulo né sobre esse novo amor sobre essa nova relação né e um novo momento que está surgindo aí na sua carreira fiquei muito feliz e essa é a primeira live Rony do ano a sua minha primeira live do ano começando com o pé direito começando com essa energia com essa alegria com essa história linda olha que honra é uma honra se não fosse a tristeza o que seria da alegria né então a vida da gente é assim de momentos não bons e de momentos muito bons e a gente deve prevalecer sempre o bom o riso a alegria e só coisas boas na sua vida obrigada obrigada a todos que estiveram que participaram espero vocês me seguindo e espero vocês nos meus shows se Deus quiser logo que eu chegar em São Paulo já vamos estruturar tudo isso saber data saber espaço e aí eu já vou informando mas a gente pretende fazer logo 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 se Deus quiser oraçãozinho pra você obrigada meu amor espero que a gente faça outras lives agradecer a todos que estão aqui que vão assistir depois vai ficar salva daqui a pouco no Instagram e no Youtube e de hoje a oito na rede SDPTV canal de stream e Gal quer encerrar com alguma palinha fica a vontade pra falar o que você desejar alguma mensagem alguma coisa que você queira falar ou cantar fica a vontade bom o que eu quero dizer é que tenhamos mais amor mais carinho pelo próximo mais respeito que procuremos ter um pouquinho de entendimento em relação ao outro por mais que seja desconhecido o outro é preciso que a gente tenha um pouquinho de cuidado de entender o que é o outro eu acho que isso vai tornar o mundo melhor e aí pra encerrar antes de cantarolar um pedacinho eu quero agradecer muito mais uma vez pelo convite dizer que estou muito honrada muito feliz e dizer que quando um coração que está cansado de sofrer encontra um coração também cansado de sofrer é tempo de se pensar que o amor pode de repente chegar é isso um beijo pra todo mundo beijo Gal beijo a todos até uma próxima viu vida longa até saúde e alegria e felicidade sempre tudo de bom pra nós obrigado obrigado tchau 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 Obrigado.